Fala aí Otakus, beleza mano? WLO lançou um somzão bolado aí, mano? WLO, noite de trevas, ai trevas, ai que trevas, Batman DC, produção do WB aí, mano, vamos conferir isso aí, é nóis, ó o bonequinho do WLO aqui, deixa o like, ele tá assim, você tem que deixar o like aí, tamo junto, é nóis, bora Brabo Cara, eu vi que a Thumbnail disse que tá muito linda, hein, véi, é mais o universo louco os coringas aí, né Macabro, trevas Ai, trevas A noite de trevas começa Das trevas, beijão, esse é o multivés Caralho Que não teve um bom final No meu corpo, a junção dos metais Batman não existe mais Abriu um suporte, paz Preciso do seu poder pra poder cumprir minha missão Então se na chama e ter a força de aceleração Juremos para querer salvar a volta de cada série em mundo Caralho 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 Então junto de Cyborg faço ele retornar Como um projeto, um protocolo, uma máquina Se tornou um protetor que quer me salvar O seu protocolo inicia uma matança Cyborg decidiu que não havia esperança Mas que era pela proteção, no fim tudo eu sabia Juntando os corpos nasce a máquina mortífera A noite de trevas começa Veja o ato do céu A noite de trevas começa Pra quem não teve um bom final Nas trevas vejão esse é o multiverso O mundo que não teve um bom final No meu corpo ágil são dos metais Mas não existe mais Bem na minha frente meu pai e minha mãe foram assassinados Em meu corpo um vazio, mas é como se nada no fio viesse mudar Uma grande luz verde em minha direção Sei que vem de outra constelação O anel de um lanterna agora em minhas mãos Sei que é pra poder causar destruição Minha vontade é mais forte do que o código de honra Mato aquele desgraçado que toda a minha família assassinou Fui cercado pela tropa Me considero um ser de desonra Vejo o poder que a mim foi consagrado Nem o que ele sobrou Caralho, o Batman lanterna veio e foda-se Eu não conheço nenhum desses bichos aí não É da HQ né, provavelmente O Superman ficou do mal e pra derrotá-lo Só uma forma existe No meu corpo é injetado DNA Gigante, apocalipse A morte de corpos extremos é seu terra A fúria consome e assim eu me torno mais forte O símbolo da esperança é acabar a era Forar de controle do Superman não traga a morte Mas no final nada disso importa Pois da minha mente não tenho controle Eu me tornei a destruição de cota A noite de trevas começa hoje A mulher maravilha foi morta Ela é minha amada Caralho, mano Só tem tragédia nessa HQ, velho Ares? Ares? Ares! Dei uma risada que minha vida é sua Mas eu já sinto fome Mas no fim eu percebo Eu matei minha amada Essa virada de beat foi maneiro, hein? Esse Coringa aí é o mais sinistro, mano Na minha opinião Esse Coringa aí é louco, dá medo, mano Se eu não me engano ele era o Batman que virou o Coringa, né? Alguma coisa assim Eu amo! Incrível, incrível Vamos comemorar esse nosso universo E aí, Batman Deixa eu te contar uma piada Uma piada quase não poderia mais deixar não eu não poderia ele mata os pais de uma criança assim eu me torno batman é isso aí né eu me entrego a loucura a minha própria família mato com a arma parece que o dia ruim uma pessoa me digam já ouviram a risada do batman essa aí é sinistro mano é isso aí ó esse é o barco é que matou o coringa e colocou o coringa e ele virou pior que o coringa né e aí ficou muito show em curte demais não sei se é louco mano WLO é brabo né ele sempre traz uma parada totalmente fora da fora do eixo né mano muito bom curto demais o trampo do WLO é fantástico noites e a entrevas batman DC produção WB mano que beijão brabo que edição visual incrível e que letra é uma a letra que tá incrível demais eu fui por uns momentos eu fiquei bem bem atento a letra muito boa mano muito boa curte demais se você curtiu também deixa aquele likezão para ajudar mais e se você não deixar o like e já sabe né mano vou nem avisar